Estamos de volta, ainda é mês de novembro, mas muitos supermercados da região já estão preparados para o Natal. E nas prateleiras, os consumidores encontram os produtos típicos. E o pagamento de parte do 13º salário ainda este mês deve levar muita gente às compras. O clima de Natal já invadiu este supermercado de São José dos Campos. O bom velhinho ganhou um espaço especial, com enfeites, luzes e, claro, não poderiam faltar as delícias de fim de ano. Há pouco mais de um mês para as comemorações, os mais procurados agora são os panetones e chocotones. Eu estou comprando, está dando uma estocada, né? A loja se adapta à época do ano, então isso é muito bacana. Então chegou essa época sazonal, chegou Natal, Ano Novo, a gente já se adapta, enfeita a loja e faz todas as modificações em prol do cliente. Outros produtos que estão na lista de compras dos clientes desde já são as carnes, como aves e peixes. A decoração serve como um chamado para os consumidores, mas os lojistas também apostam nas promoções e prêmios. Aqui, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um cupom para concorrer a seis carros como este e vários outros itens. A gente espera um crescimento, na verdade o crescimento já está acontecendo, né? A gente já tem medido isso e um tempo antes já de montar para essas épocas sazonais, a gente já sentiu o crescimento. Então a gente espera e já está alcançando esse crescimento, a movimentação está boa. A expectativa da Associação Comercial Industrial, a ACI, é que os supermercados da cidade vendam até 20% mais neste Natal, em comparação com o mesmo período do ano passado. Nós entendemos que o momento é diferente do ano passado, porque nós temos a confiança voltando, principalmente a confiança voltando. Nós temos uma inflação abaixo do teto, nós temos juros mais baixos do que o ano passado e nós temos, digamos assim, um momento muito importante, que é o Natal iluminado em São José dos Campos, que vai atrair muita gente, né? Isso vai fazer com que o comércio venda mais, empregue mais e também os supermercados. A Associação Comercial Industrial espera que todos os supermercados de São José dos Campos tenham aumento na procura de produtos para o Natal ainda em novembro. O principal motivo é o pagamento da primeira parcela do 13º salário, previsto para acontecer até o dia 30 deste mês. É o que vai fazer a Maria de Lourdes. Ela está só esperando o salário extra para começar a comprar os itens da ceia de Natal. O dinheiro do dia a dia já é um dinheiro mais direcionado para as outras coisas básicas que você precisa para o dia a dia. Essas outras coisas, né? A gente deixa com o dinheiro que vem extra. Antes de comprar as coisas para poder fazer uma ceia legal, algum presente para os netos. Já a Helena não costuma antecipar e deixa sempre para a véspera. Por isso, até lá, ela aproveita para pesquisar. Eu já estou fazendo a minha pesquisa, procurando sim. Que produtos que a senhora está analisando aí os preços? É do panetone, né? Do peru, das frutas, né? Para a gente preparar a nossa mesa. Agora a gente confere a previsão do tempo. A tarde segue com o tempo encoberto. Muitas nuvens podem ocasionar pancadas de chuva, inclusive com trovoadas a qualquer hora. Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí terão máxima de 21 graus. No Vale, tarde nublada e máximas de 25 graus em Bananal e São José dos Campos, 26 em Cunha e 27 graus em Aparecida. No Litoral Norte, o sol também aparece de forma tímida. Agora a tarde faz 25 graus em Ilha Bela e até 28 em Caraguatatuba. Talbaté segue com o tempo instável e máxima de 25 graus. Amanhã também pode chover a qualquer hora. Tempo aberto só na sexta-feira. São Sebastião com o tempo abafado e chuva a qualquer hora. Hoje e amanhã, máximas de 28 graus. E no próximo bloco, vamos mostrar o trabalho de voluntários de Talbaté que se dedicam em ajudar pessoas carentes. Uma iniciativa muito bacana que você vai conhecer depois do intervalo. Agora uma da tarde, mais sete minutos. E no próximo bloco, vamos mostrar o trabalho de voluntários de Talbaté que se dedicam em ajuda.